O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela confirmou nesta segunda-feira a emissão de uma ordem de prisão contra o presidente argentino Javier Milley, pelo que foi considerado um roubo de um avião de carga venezuelano confiscado em Buenos Aires e entregue aos Estados Unidos. A medida, emitida por um tribunal de primeira instância de Caracas e confirmada pela Sala de Cassação Penal do PSJ, responde a um pedido feito em 18 de setembro pelo Procurador-Geral da Venezuela. Além do presidente argentino, foram solicitadas as prisões de Patrícia Bullrich, ministra da Segurança, e Carina Milley, secretária-geral da presidência. Milley e as ministras foram acusados de roubo agravado, lavagem de dinheiro, simulação de fatos puníveis, privação ilegítima de liberdade, interferência ilícita na segurança operacional da aviação civil e associação criminosa. A aeronave, vendida à Venezuela pela companhia aérea iraniana Mahan Air, foi retida em Buenos Aires em junho de 2022 por uma ordem judicial durante o governo de Alberto Fernandes. Em fevereiro, o confisco do avião pelos Estados Unidos foi concretizado, medida previamente autorizada de que através das Comunidades勝psy. Obrigado por assistir.